Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mundo G aqui na internet para todo o Brasil e para todo mundo. Eu sou Vino Vieira, no programa de hoje você vai conferir um bate-papo especial com uma das maiores fofoqueiras do Brasil. Você já deve estar sabendo de quem que eu estou falando, óbvio, e a gente resolveu vir aqui no Paris 6 em São Paulo para acompanhar as gravações de mais um vídeo bacana da Mama Brusqueta para o seu canal. E claro, nós não poderíamos deixar de gravar um bate-papo especial com ela, contar sobre a carreira, relembrar programas do passado e claro, contar das novidades, porque afinal, ela está à frente de um dos maiores programas de fofoca do Brasil, o Fofocalizando. Mas antes desse bate-papo começar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, notificar o sininho para você receber sempre vídeos novos toda semana e claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então, vamos começar com esse bate-papo especial com Mama Brusqueta? Pode rodar! Olá, galera do Mundo G! Hoje a nossa convidada especial, ela é conhecida por ser uma grande fofoqueira no Brasil. Ela toma conta da vida dos famosos e está fazendo o maior sucesso na TV. Nossa convidada é Mama Brusqueta. Pois é, que eu também sou G, só que eu sou GGG, ou seja, eu sou extra G. Bom, eu conheci essa peça maravilhosa nos bastidores dos Certos Rapazes no Teatro Augusta. Pois é. E daí então a gente vem conversando e estamos aqui hoje gravando. E eu estou à sua disposição para você perguntar e eu responder. Bom, você me faz uma pergunta e eu te faço uma resposta. E pronto! Eu ia começar já de cara perguntando como é que surgiu o nome Mama Brusqueta. Quando eu fui convidado para fazer o programa Mulheres, que a gente nem sabia quem ia ser o apresentador, porque tinha saído o Leão, tinha saído a Márcia Goldsmith, a gente não sabia. Quando veio, veio o Clodovil, e o Clodovil não queria que eu fizesse uma personagem antiga que eu tinha, que era a Condessa Giovanni. E ele falou, ah não, eu quero uma mulher mafiosa, uma mafiosa. Aí eu falei, bom, mafiosa tem que ser a Mama, né? E a Mama... Uma típica italiana. É, quem manda na casa é a Mama, né? É o poder da mãe. E tinha que ser um nome poderoso. Então, Brusqueta. Por que Brusqueta? Porque tem o Tomazzo Brusqueta, que era um mafioso de verdade. Aí eu mais ou menos pareci de Brusqueta e foi isso que aconteceu. Mama Brusqueta, a mafiosa, começou no programa Mulheres. Bom, você começou... Malvada era malvada, era malvada. Muito malvada. Você começou aí no programa TV Mix da TV Gazeta. E é isso com a Condessa Giovanni, com a Condessa Giovanni. E aí então... Dando aula de etiqueta na televisão. Daí depois você foi para um lado totalmente diferente, que foi para o lado infantil, que participou aí do programa do Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum. Como é que é trabalhar para esse público tão bacana? É maravilhoso. Você sabe que até hoje eu me assisto fazendo o Zero, do Zero, Zero, Zero. Você sobrevoava pela cidade de São Paulo procurando coisas. Que era um programa feito para crianças de 0 a 6 anos. Pré-alfabetização. Ensinar como ver cor, como ir, o que era onde, o que era perto, o que era alto, o que era baixo. Aquelas coisas. Eu me apaixonei pelo projeto. A gente fez praticamente 300 programas. E esses 300 programas é visto até hoje no Rá-Tim-Bum. Aí você trabalhou com o Jurada do Silvio Santos, do Show de Calouros, participou do Jogo dos Pontinhos, jogou três pistas. Eu queria saber como é que é trabalhar do lado do ímpone da TV brasileira, que é o Silvio Santos. Olha, você não sabe o prazer que é estar junto com um homem que te ensina todo dia, sem explicar nada. Você vem dele trabalhar, você aprende. Você começa a perceber como ele faz o jogo com a plateia, como ele faz o jogo com os entrevistados. Você aprende todo dia como é que é fazer televisão. E o Silvio, o Silvio ligou pra mim, né? Pra mim não, ele mandou a secretária dele ligar. Olha, o Silvio quer falar com você. Eu fui até o SBT, né? Aí o Silvio conversou comigo pessoalmente, falou, eu quero fazer um programa de fofoca, assim, assim, assim. E gostaria que você viesse. Eu falei, aí tá, eu vou falar com o pessoal da Gazeta. Ele falou, porque eu trabalho lá 15 anos e tal. Ele falou, não, eu não me importo que você continue trabalhando lá. Você pode trabalhar nos dois, ganha lá e ganha aqui. Ele falou isso? Falou, até hoje. Ele acha que eu posso trabalhar em qualquer outro lugar. Não afetando o horário dele, tá tudo bem. E a Gazeta, o diretor da Gazeta, não gostou muito. E me dispensou, depois de 15 anos. Tomei um choque, fiquei magoada e tal, mas tudo bem. Aceitei e fui trabalhar com o Silvio Santos. Foi uma melhoria pra mim? Foi uma melhoria pra mim. Mas eu deixei de 15 anos de trabalho com a Cátia Fonseca, minha mulher, que ainda me dói no peito de não ter continuado. E foram 15 dias? Não foi 15 anos. Faz parte da minha história, amo a Gazeta até hoje, adoro todo mundo da Gazeta. Mas agradeço também ter sido dispensada, porque foi um salto na minha vida artística. Tô lá com o Silvio Santos, tô no programa Fofocalizando, aprendendo com meus colegas, aprendendo a fazer uma televisão diferente do que eu fazia antigamente e todo dia aprendendo. Hoje você trabalha ao lado de grandes nomes do canal, que é a Lívia Andrade, que é uma multi-pessoa. É baixinha, mas é tão bonitinha, na vontade de ter. Baixinha, imagina, uma mulher toda, ela te dá um salto, né? Ela te dá um tranco, meu bem. Nécio Piscinini, Mara Maravilha, Léo Dias, Leão Lobo, pois é. Como é que eu trabalho ao lado dessas feras aí? Olha, é muito prazeroso, porque cada um tem o seu temperamento, cada um tem o seu jeito e cada um tem o seu molho. E nós todos fazemos um molho completamente diferente de todos os outros molhos que tem por aí. Porque a gente é diferenciado, não queira, não queira, a gente é diferenciado. E é por isso que a gente tá fazendo sucesso, graças a Deus. Hoje, vamos dizer que existe alguma fofoca, alguma coisa bacana que vocês deram no ar que repercutiu muito no Brasil? Alguma notícia? E várias coisas, porque o nosso programa prima pela notícia de primeira mão. Léo Dias tem muito contato, tem muita informação e ele normalmente causa muito furor quando ele noticia uma coisa que é de primeira mão. Caso Naldo, caso MC Biel, vários casos que aconteceram, né? O caso da Simone Simária. Vários casos que aconteceram que o povo só ficou sabendo no nosso programa. E os outros programas todos de fofoca, repercutem depois. Alguns, desonestamente, dizendo que foram eles que descobriram. Aproveitaram o gancho ainda. Aproveitaram o gancho. Então é isso que nos diferencia. Bom, se hoje a dona Iris Abravanel te convidasse para poder fazer uma novela... Aceitaria no ato, porque eu adoro representar. Você sabe que eu gosto de teatro. Fico teatro, faço teatro. Faço teatro, já fiz cinema. Tudo, não fiz grandes papéis no cinema, mas já fiz cinema, já fiz rádio, faço televisão, já fiz novela. Inclusive no SBT eu fiz, trabalhei. Brasileza e brasileira, fiz uma pontinha, mas trabalhei. Mas se ela me convidar para fazer a novela, eu vou. Já está o convite. Então, como é que foi participar do filme Falsa Loura? Maravilhoso, Carlão. Carlão Regimba. Maravilhoso, saudoso, me deixou muito contente com o convite. E me ensinou também muito do que é um set de filmagem. Também aprendi muito com ele. Agora, se fosse para você voltar ao teatro por algum convite, voltaria também? Volto, eu gosto muito do teatro. Eu só não estou atualmente em condição, porque eu estou com um físico muito grande. Então, eu quero emagrecer um pouco, ter mais agilidade para poder usufruir do espaço cênico. Mas, com certeza, me aguarde que no final desse ano, começo do outro, estou no palco, com certeza. Bom, se pudesse voltar no tempo e você resumisse desde o começo da sua carreira até agora, o que mudou isso tudo? Mudou porque eu estou mais experiente. Mais experiente, com mais vontade e mais seletiva. E qual é um sonho ainda que você está querendo alcançar? Quero fazer um espetáculo solo. Solo? É. Que estilo, mais ou menos? Um espetáculo... Um espetáculo... Não, um espetáculo que tenha no mesmo espetáculo drama e comédia. Está curtindo o bate-papo especial com a Mama Busqueta? Eu passei aqui rapidinho para lembrar para você se inscrever no nosso canal e, claro, clicar no sininho para você sempre receber notificações de vídeos novos. Mas, antes disso, vamos conferir o restinho desse bate-papo especial? Confere só. Bom, hoje em dia a internet nos dá a possibilidade de poder ir para vários lugares. A Mama também tem um canal dela. Tem o canal da Mama. Conta um pouquinho para a gente, para a gente se analisar. No meu canal, o canal da Mama, você pode se inscrever muito, se inscreve no seu. No meu canal tem assim. A Mama responde. Eu respondo perguntas que as pessoas fazem para mim que não queriam saber alguma coisa. Tem o Mama Fitness, onde eu estou fazendo um pequeno reality de emagrecimento. Tem o Mama Mia, que é onde eu começo a produzir receitas, falar com chefes de cozinha e tal. Tem entrevistas. Tem várias coisas que eu estou tentando fazer, tem o Mama Viaja, vai ter um monte de coisa assim no nosso canal. Mama Viaja, você já me lembra. Ah, com certeza, vamos ver. Tudo está começando agora, mas está começando com coração, carinho, tentando arrumar as coisas bonitinhas. Então é isso que a gente está fazendo, é um novo canal que todo mundo tem que ter agora. Porque o futuro é a internet, não tem jeito. Bom, queria, para agradecer a nossa participação da Mama, queria dizer que é muito bom estar com você aqui de novo. Obrigado ao José. Obrigado. A toda a assessoria. Zé Luciano, aqui o Alex. Vamos puxar a orelha do José aqui, que está me enrolando aí para a gente sair para um teatro, sabe? Que convida e some. Zé Luciano, olha, está me convidando. Pois é, né? Queria agradecer e saber que você é uma pessoa muito maravilhosa. É muito bom conversar com você. Vou levar você para a minha casa. Vamos lá. Pô, pode chamar que eu vou. E quando eu soube que, tipo assim, toda vez que eu passo que eu vou para o trabalho, que é justamente aqui na Rua Pamplona que eu passei aqui em frente à Gazeta, toda vez que eu passo eu lembro de você, acredito? Obrigado. Cada vez que eu passo eu lembro da Gazeta também. É uma emissora bacana. Já tentei ir lá visitar, mas eu não consegui. Fracasso. Não sei, mandei um e-mail lá e não respondi. Ah, bom. Mas eu lembro de você. Obrigado. Queria agradecer de coração por estar aqui no Mundo G e para a gente finalizar, deixar uma mensagem para o pessoal aí do Mundo G, pessoal de Belo Horizonte. Olha, eu vou te falar para vocês todos, seja do Belo Horizonte, seja do lugar que for, aproveite a sua vida. Agora, seja feliz, viaje, namore, ria muito e tudo que te deixar triste para baixo, manda para fora, esqueça, vira página, mude de estação, faz o que você quiser, mas seja feliz. É, gente, obrigado pela companhia, pela audiência. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no nosso canal. É isso aí. Eu vou ficando aqui e até o próximo vídeo. Tchau. É porque também só grava 15, não grava mais. Controlando o tempo aí, tá? Vamos lá? Vamos mostrar isso. Bom, galera do Mundo G, 2000 assim, você virou jurada. Antes do programa 2000, 2000 eu comecei mulheres, antes do programa. Daí, resolveu sair do Mulheres do TV Gazeta. Eu não resolvi, eu não resolvi. Vocês resolveram por mim. Resolveram por mim. E aí, gente, eu vou usar o curso de Vazio e-fecho. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto